Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudade, de amor por você Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto e no infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto e no infinito Dizer que meu amor é grande Dizer que meu amor é grande Dizer que meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem alto e no infinito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Não posso ver te triste Porque me mata Deus sem glândia infeliz Meu doce amor Me causa pena O tanto Que dor derrama E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais Que tudo Sente a entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Nós juramos Relebra-me inter E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre o meu Sobre o meu Todo inerte Deixar cair Todo Prando que mostra Tua tristeza Para que Todos saibam Do seu querer Se morreres Se morreres Primeiro Eu te prometo Que escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei Com sangue Com tinta sangue Do coração Não posso Não posso Ver de triste Porque me mata Não quero Que a incerteza Te faça Chora Nós dois Amor Juramos Eternamente Me inter E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se morreres Primeiro Eu te prometo Que escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei Com sangue Com tinta sangue Do coração Amém Como ninguém Te amou Querida De ti O menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfídea Perfídea Que mochaste Que mochaste Minhas flores Meu buquê De fantasias E agora Que adoras A quem te Magoas Perdoa Pelo bem Que eu te quis Perdoas E será Feliz Sofri Sofri A tua dor Resignadamente Sofri Como eu Sofri por ti também Sofri E a dor Vai ensinando A gente Amar E um dia Querer Vem Amém Adorei Como ninguém Te amou Querida De ti O menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfídea Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída No ambiente Luchuoso Em que tu Sempre vivias Tu deixaste Que mochassem Minhas flores Meu buquê De fantasias E agora Adora Que adoras A quem te Magoa Perdoa Pelo bem Que eu te quis Perdoas E será Feliz Só pra ver Se te encontro Você Vem que podia Perdoar E só Mais uma vez Vem aceitar Comenta Agora vou Fazer Por longe Nunca mais Perdê-la Os apaixonados Cantam comigo E aí E agora O que faço Que faço eu Da vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Não me perdendo Buscando em outros Praços Seus abraços Perdido No vazio De outros Passos No aviso Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora Que faço eu Na vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar E desse desespero Em que eu me vejo Já cheguei Até o ponto De vidro Até diversas Vezes Por você Só vai ver Se te encontro Nosso maestro Remi Você Bem que podia Perdoar E só mais Se uma vez Me aceitar Tomei Agora Vou Fazer Por onde Nunca Jamais Perderá E agora Que faço eu Na vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querendo E te querendo Eu vou Tentando Te encontrar Com mim Perdido Buscando Em outros Praços Seus abraços Perdido No vazio De outros De outros Passos Não avisei Que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora E agora Que faço eu Da vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou Tentar Eu te encontrar Minha amiga Senhorita Eu nunca pude Me dizer Você jamais Me perguntou De onde venho De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa O que já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Com o amigo Traz o que é seu E vem Morar comigo Não há malhosa No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem Correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que tá nas fontes De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Doce meia Senhorita Vem morar comigo Doce meia Senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Vem morar comigo Vem morar comigo Você me pede na gata Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Mas sempre te esqueça Posso fazer tua vontade Atender seu pedido Mas esquecer É bombagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei De saudade Ei, lendo a gata Sentindo perfume Faz o que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Valeu galera de Caixinha Marcelo Ferreira Um show de cereja Pra todo o Brasil Um dia inteiro eu te odeio Te busco e te caço Mas em meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade Do que amada mentira Do que amada mentira Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a gata Sentindo perfume Mais o que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Que bonito Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Este é o momento mais esperado Desde o início da minha carreira Que bom que vocês vieram Que Deus nos ajude E a partir de agora Direto ao seu coração Marcelo Ferreira E a partir de agora Você é pra mim Um presente ao meu coração A mais forte, a mais pura emoção Que eu conheci Foi você Que mudou o meu jeito de ser Que me fez o mundo conhecer Foi você Foi você Que me mostrou caminhos Me fez o amor conhecer Que me fez entender Que eu sem você Não sei viver Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Que eu não quero mais acordar Você é pra mim É um presente ao meu coração A mais forte, a mais forte A mais forte, a mais pura emoção Que eu conheci Que eu conheci Que eu conheci Foi você Foi você E aí Foi você Que me mostrou caminhos Que me fez o meu coração Que me fez o meu coração Que me fez entender Que eu sem você Que eu sem você Não sei viver Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Que eu não quero mais acordar Foi você Que me mostrou caminhos Que me fez o meu coração Que me fez o meu coração Que me fez entender Que eu sem você Que eu sem você Não sei viver Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Eu não quero mais acordar Vou ficar com você Só com você Só com você Só com você Só com você As lindas que me dou Nojas vermelhas Com amor Amor Que por você nasceu Que seja assim Por toda a vida E a Deus Mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada A namorada que sonhei Bom dia Consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Bom dia No futuro então casados Mais eternos namorados As flores lindas Eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida Que a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei E a gente continua Marcelo Ferreira em ritmo de semestre Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é em contra Venho estacionado Na galagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São teus olhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E vou estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Me estrada no escuro Se você demora, eu fujo Nessa estrada eu vou me beber Por favor, venha me socorrer Nessa estrada eu vou me beber Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Por favor, venha me socorrer E ritmo de serés Por favor, venha me socorrer Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ligar Se vi pena do seu pranto Me disse, pode entrar Como se me conhecesse E ela me socorrer Seu passado de aventura Onde ela passou Eu se vi um preconceito Com amor Com amor Eu me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me chamou 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 Vou embora Nessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por seu mal Por seu mal E sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Nas curvas daquela estrada Ela então sumiu Ela é como colha seca Que vai onde o peito quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E passei um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E era um dia Quando ela achava Ela era um dia Deixar um dia Mas me chamou Enquanto Quando ela foi Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Na flor da noite É em uma boate aqui Na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Para onde vou Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Se como está Me lembro que estou E uma boatea Uma b解 Aba Já Saíha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudade, de amor por você Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto e no infinito Dizer que meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem Eu grito só, meu bem Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto e no infinito Dizer que meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.